Fala minha gente, estamos aqui de novo com o nosso menino E eu acabei de fazer uma caminhada bem longa com ele A gente foi no shopping, a gente foi mais ou menos umas duas horas na rua E quando eu cheguei em casa, ele tomou água, botei ele pra ele no banheiro Tudo bonitinho E ele já começou o xilique dele aqui hoje Ele nem fofa sem ele Então, vamos testar o nosso menino na entrada da caixa Que agora é a hora dele entrar na caixa e ponto final Vamos lá Então, eu quero que vocês vejam que tem episódios assim todo dia, tá? Ele tava ótimo até agora, a gente caminhou, fomos no shopping, fazendo bastante coisa Tava muito bem Mas de novo, a objeção aqui Então, a correção mais firme aqui agora, tá? Porque eu não vou tolerar isso agora Eu tenho horário, eu tenho coisa pra fazer Eu não posso assistir, abre todo o coelho que é todo Mais uma vez Mais uma correção mais forte aqui Que ele foi me manipular, botando as patas ali em cima Então, hoje ele tá com a corda toda pra ter a briga comigo Mas eu não vou deixar, tá? Então, é importante você determinar Que o cachorro não vai ganhar sem perder a cabeça, tá? Então, ele tem que saber que ele não vai ganhar sem, não adianta Sim, tá rolando bem mais rápido do que antes Ainda assim, com briga Então, ele vai ter essa briga Paciência, ele não vai ganhar Só isso que a gente tem que ter em meu testar Certo 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 Desta Tirei a piseira Tirei a pronta E tirei a guia Vamos tocar a vida